Mas mostra o que vai vir no seu novo plano de assinatura, já que teve aumento de preço, muita coisa de inteligência artificial e novidades sobre as TVs da Samsung. Isso e muito mais eu te conto nesse vídeo aqui. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envolta o Tech. E não esquece que preço baixo tá no grupo de descontos exclusivo aqui do canal. O link de acesso tá na descrição e no comentário fixado. Lembrando que esse vídeo tá separado por capítulos pra você já ir direto na notícia que você deseja. Mas se puder assistir o vídeo todo, eu agradeço. No último vídeo de notícias aqui do canal, eu comentei sobre o aumento de preço do serviço Melly+, no mercado livre. Aquele que assinando, você tem várias vantagens, incluindo o Disney+. Eis que recentemente a empresa se pronunciou e revela que agora são dois planos de assinatura disponíveis. O mais básico se chama Melly+, essencial, custando R$ 9,90 mensais. Esse plano reúne antigos benefícios do pacote por assinatura e novas vantagens pra clientes frequentes. Em especial, pra quem utiliza a conta digital do mercado pago como renda fixa. Nesse plano, as compras terão cashback de 5,6% em Melly dólar, com o valor retornando, sendo informado diretamente na página de cada produto. Porém, há um limite mensal de dinheiro que você pode resgatar nessa modalidade. Nesse plano, não tá incluso o Disney+, tá? Já o Melly+, total, é o antigo plano único, que custava R$ 17,99. E agora, em setembro, passa pra R$ 27,99 ao mês. Esse aqui, inclui todos os benefícios do essencial. Além disso, ele traz no pacote as mesmas vantagens anteriores, com o Disney+, padrão, com anúncios. E o Deezer Premium, um serviço a la Spotify por um ano. Além de 30% de desconto nas assinaturas do Max e do Paramount+. E assim, mesmo com aumento de preço, se você não liga pra anúncio, resolução em 1080p, nem com o conteúdo a menos que tem no Disney+, padrão. Ainda é uma opção mais em conta, visto que atualmente, a Disney oferece os seus planos padrão, sem anúncio. E Premium, por valores de R$ 43,90 e R$ 62,90, respectivamente. Pra mim, a assinatura do Melli+, perdeu sentido desde que o Disney+, completão, com 4K, saiu do serviço. E eu fui um dos que cancelou. E você, ainda assina? Vê vantagens nesse novo formato? Comenta aí. E tem golpe novo em celulares androides aí, hein? Esse que envolve um Trojan, chamado Rocinante. Esse novo Trojan tem a capacidade de recolher credenciais de usuários, como login e senha, via Key Login, na área de serviço de acessibilidade. Phishing com páginas falsas e, como parte final do ataque, controle sobre o smartphone ou o tablet do infectado. Resumindo, isso significa que o Rocinante entra no smartphone e envia informações de botões pressionados no teclado a cybercriminosas. Além disso, ele simula páginas falsas de bancos legítimos pra usuários inserirem dados financeiros que forneçam acesso. Entre as páginas falsas que simulam bancos, o Mauer utiliza a aparência de instituições como Itaú Shopping, Santander, Bradesco Prime, Correio Celular e muitos outros. Hoje em dia, todo cuidado é pouco, por isso, tome muito cuidado aonde você clica e tenta se certificar se o site é mesmo oficial. Afinal, recentemente, tiveram vários SMS dos, entre aspas, Correios pra rastreio de entregas que te direcionavam pra uma página visualmente idêntica. A dos Correios, se você não prestasse atenção no endereço da página, você cairia facilmente nesse golpe. Então cuidado, pois sempre vão ter sites e aplicativos falsos que imitam a aparência de bancos verdadeiros pra roubar dados, controlar o dispositivo e tentar roubar dinheiro de celulares e tablets Android. E você? Sobre o SMS do Correio, você também recebeu? Comenta aí. E essa notícia de agora é pra aficionados em Android. O Google finalmente fez o anúncio oficial do Android 15. A nova versão do sistema operacional ainda não tá disponível de forma ampla, porém, nessa primeira etapa, a novidade já foi liberada, só que apenas via Android Open Source Project. Ou seja, pros desenvolvedores, o AOSP, que é a sigla pra Android Open Source Project, funciona como um repositório de código-fonte do Android. Desenvolvedores e fabricantes de dispositivos móveis recorrem a esse canal pra ter acesso aos pacotes puros do sistema operacional e, assim, lançar versões próprias da plataforma, como a One UI da Samsung, por exemplo. Nos celulares em si, os primeiros a receberem o Android deverão ser os aparelhos Pixel, o que deve acontecer nas próximas semanas, de acordo com o Google. Pra outros smartphones e tablets, bom, aí tudo vai depender do cronograma de atualizações de cada marca. Mas é possível que as fabricantes mais populares, pelo menos, como Samsung, Motorola e Xiaomi, disponibilizem atualizações com Android 15 ainda nesse ano. Mas também tem outro ponto, né? É importante você checar se a política de atualização da marca do seu smartphone vai atender essa atualização aqui ou não. Por exemplo, na linha de dispositivos do próprio Google, o Android 15 só será liberado pros modelos Pixel 6 ou posteriores. Em resumo, o Android 15 não terá grandes mudanças visuais em relação à versão 14. A nova versão vai trazer principalmente pequenos aprimoramentos funcionais. Entre eles vão estar o Circule pra pesquisar, mais conhecido pelo nome em inglês como Circle to Search. O recurso de pesquisa visual vai ser expandido pra ajudar a localizar informações até sobre músicas. Outras novidades são ser compatível com o recurso anti-roubo anunciado pelo Google em junho, ocultar aplicativos selecionados exigindo autentificação biométrica ou senha pra acessá-los, alerta de terremoto, nova interface de PESKey que, ao detectar o login em um site em que o usuário tem PESKey salva, o Android 15 já vai pedir de cara o PIN ou autentificação biométrica, em vez de perguntar primeiro se a pessoa quer usar o recurso. O Android 15 trará ainda gravação de tela parcial, novos controles de volume e ajustes de desempenho de multitarefa em tablets. E também rolou um novo produto de audiovisual. No caso, a nova câmera de ação Go Hero 13 e Black 13. Na mais top que a Black, uma das diferenças quando se compara com a Black 12 é que ela traz 10% a mais de bateria. A nova versão sai de 1720 mAh pra 1900 mAh. Ela também ganhou um conector de energia, permitindo que seja ligada a uma fonte externa. Na imagem, a GoPro promete tudo da geração passada. A Hero 13 Black segue capaz de gravar a 5.3K e 120fps, além de entregar belas fotos. Um ponto legal de novidade é que a transmissão do conteúdo pro celular ficou mais rápida aqui, com a adoção do Wi-Fi 6. O preço de lançamento pra essa versão mais robusta é de R$ 3.499. Já a versão base, que é a GoPro Hero, perde alguns elementos quando a gente compara com a Black. O mais visível é a ausência de uma tela frontal. Na parte de gravações, a GoPro Hero 13 filme em até 4K. E sinceramente, é uma qualidade altíssima. E a maioria das pessoas mal percebem mesmo a diferença entre o 4K e o 5.3K. Então, não dá pra dizer que é uma perda muito significante, né? Esse modelo mais básico chega custando R$ 1.899. A marca é bem conhecida por aqui. Eu mesmo, no início do canal, usava em alguns vídeos de unboxing uma Hero 5, que tinha uma boa qualidade de forma geral, mas sofria bastante no escuro. Pra quem busca uma câmera de ação por um preço mais em conta, essa nova versão mais simples parece ser bem interessante. E você, já teve contato com alguma Action Cam? Seja da GoPro ou de outra marca? Comenta aí. E se chegou até aqui, é que tá curtindo o vídeo, né? Então, não esquece de deixar o seu like. E se ainda não tá inscrito, já se inscreva, pra não perder os próximos conteúdos aqui do Envolta Tech. Aproveita e siga o perfil do canal também nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo. Ah, lembrando que vai comprar qualquer produto na Amazon ou Magalu, tem um link pra compra na descrição. E comprando por ele, você também ajuda o canal. Agora, falando sobre a Samsung, rolou esses dias a IFA, um evento de tecnologia que acontece lá em Berlim. E a Samsung apresentou muitas novidades. No campo das TVs, foi confirmado que, a partir de 2024, todas as novas televisões com inteligência artificial, além de alguns modelos de 2023, receberão atualizações do sistema Tizen OS por 7 anos. Ou seja, os modelos de 2024, da linha Neo QLED 4K, QN90D e QN85D, Neo QLED 8K, como a QN800D e a QN900D, e da linha OLED S90D e S95D, terão Tizen atualizado até 2031. Pra mim, nada mais justo, já que são TVs premiums. E com isso, bem caras, né? Os modelos de 2023, que vão receber essas atualizações, ainda não foram confirmados, mas devem seguir a mesma linha de raciocínio. Resta saber se, depois de umas 4 ou 5 atualizações, as TVs não irão ficar extremamente lentas, algo que é bem possível. Nos smartphones, foi a vez da atualização da sua customização, a One UI, que chega na versão 6.1.1. O novo sistema operacional da Samsung foi apresentado e já foi lançado. Conforme consta no Change Log, os Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra recebem em conjunto todas as 67 correções de segurança do pacote de setembro. Além disso, o pacote pesa aproximadamente 2.8 gigas e traz todas as novidades da suíte Galaxy AI, que foram planejadas e lançadas para os dobráveis Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6. Então, agora, todos os recursos, principalmente de AI, que estavam nos dobráveis, como o de desenhar algo simples e pedir para a AI criar algo, estão disponíveis também em toda a linha S24. E essas foram as novidades da semana sobre tecnologia. E aí, o que você achou? E essas várias atualizações, a partir de agora, para a TV Samsung? Acha que elas dão conta do recado com o passar do tempo? Ou acha que o sistema vai ficar todo travado? Comenta aí. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!